Nossa, eu tô preta, mano Calma, eu tô preta Eu tô preta, velho Câmera Câmera Acorda, câmera Você não acha melhor trocar de câmera, não? Peraí, peraí Minha boca Velho Vou dar uma tia dessa câmera Vou dar uma tia dessa câmera E foi por isso que a câmera da Bibi parou de funcionar Então aprendam, crianças Não cutuque a sua câmera Que ela pode e vai se rebelar contra você Filhos muito educativos Você encontra aqui no canal da Bibi Meu Deus do céu Impressionado Moral da história, gente Sua mãe aprova Ah, ah, oi Olá, criançada Você deve estar se perguntando nesse momento Quem é esse retardado mental Que apareceu no vídeo da Bibi Eu vim aqui assistir a Bibi Não foi pra ver gente feia, não é mesmo? Calma, calma, criançada Calma, calma Eu sou o reta Convidado especial da Bibi Obrigado Oi, meu nome é John E eu também tenho um canal no YouTube Que deve estar na descrição do vídeo Não esqueça de acessar Ele é muito bom Desculpa O meu psiquiatra disse que eu tenho tendências a falar mentiras O tempo todo Acessa Agora finalizada essa Sony Marketing Barato Eu lhe pergunto Você sabe o que é um boneco ventríloco? Alguém aí sabe? Boneco ventríloco? Alguém? Alguém aí da plateia? Alguém da plateia? Ninguém sabe o que é um boneco ventríloco aqui? Ninguém? É de se esperar, né? Eu sou o único senhor que fazer Pesquisando esse tipo de Cosmokipédia Minha vida é uma merda Mas não tem problema Eu posso dar uma aula pra você Olha só Cada vez mais educativo esse conteúdo desse canal Meu Deus do céu Da próxima vez que sua mãe perguntar o que você está fazendo no celular Você fala Mãe, eu estou vendo vídeos educativos Ela vai adorar Ela vai adorar Eu acho que é uma boa ideia Então Vamos ter a aula de bonecos ventrílocos Ventríloquia Segundo a Wikipédia Ventríloquia ou ventriloquismo É a arte de projetar a voz Sem que se abra a boca Ou movam-se os lábios De maneira que o som pareça abrir Doutra a fonte diferente do falante Você entendeu? Eu também não Sabe aqueles bonecos que você bota a mão embaixo assim? Aí você mexe a boca Parece uma mulher que só que você finge que não está falando nada Desculpa, é que eu não sei imitar direito Pronto, aqui é um boneco ventríloco Esse negócio está aparecendo aqui do lado Na imagem Cadê a imagem? Cadê a imagem? Imagens, por favor Pronto, sabe? Essa merda aqui Agora vocês tiveram uma ótima aula de bonecos ventrílocos Sem essa informação Você não continuaria vivendo hoje Meu Deus do céu Vamos para o vídeo Graças a Deus Oi gente, aqui é a EBS Sejam muito interessados a mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer a vocês Mais um minigame aqui no canal Minigame muito legal Eu estou aqui com o John Oi Oi E bom galera E bom galera Oi Lembra da nossa maravilhosa aula sobre boneco ventríloco? Não? Droga Pronto O negócio é que a câmera da Bibi parou de funcionar E pra gente não ter gravado de novo Eu transformei ela em uma boneca ventríloca Lhes apresenta Bibi ventríloca Ninguém mandou ficar cutucando a câmera Ninguém mandou Mas não se preocupe A câmera volta a funcionar no final do vídeo No final do vídeo Aproveitei o vídeo Galera, eu vou ensinar nesse vídeo aqui Eu vou ensinar o John a jogar Minecraft Porque o John tem um canal de outros jogos e tudo mais Um canal bem engraçado que eu acabei encontrando Então se inscreva no canal dele que vai estar Na descrição, cara Eu racho o bico com o canal dele Juro vocês, ok? Assisto todos os vídeos, de verdade Sem brinques Então vamos lá galera Ô John Oi Você sabe entrar no servidor? Não Você coloca MC Pera aí que eu estou no menu ainda Tem o nome do Minecraft aqui O negócio tem opções Tá, multiplayer Ah, tá Ai que burro Boa, aí multiplayer Aí vai ter Tá carregando o negócio aqui Boa Aí tem uma conexão direta? Tem, tem, achei Clica nele Aí você escreve MC MC Traço Traço Central Central Ponto net Ponto net Vai Conectando Acho que funcionou Ligou aqui o negócio Sensacional Primeiro nível concluído aqui Ok Então ok Tá, você está aqui no servidor Certo? Aham Então clica na sua bússola Como é que faz isso? É uma bússola Ai, pera Eu abri um baú aqui Socorro Droga Abri de novo Ah, tá Ele abre um baú Ah É Exatamente Eu achei que eu estava abrindo o baú do cenário Aê, você chegou Boa Oi, tudo bem? A skin mesmo é bonita? Não é bonita É, eu sei Eu tenho um péssimo gosto Você veste muito mal também O laranja não está combinando muito com o tom do cabelo E sabe, não está muito combinando Sei Faz sentido Você tem que agora, você tem que agora fazer parkour, entendeu? Você tem que dar uma de parkoureiro Gente, eu lembro que eu jogava isso e eu nunca conseguia Eu acho melhor você achar uma de um minigame mais fácil Não, isso daqui não está no minigame Isso aqui é só o lobby de entrada do minigame Gente, esse negócio é muito... Não, a pessoa que não sabe nem pular não pode nem jogar um minigame Você tem que ir com calma, de bloco em bloco Isso vai demorar um pouquinho Ai, pera Tem a gente Não tem como ter um jeito mais fácil, não? Então, um jeito mais fácil, você... Sei lá, velho Você entra de hack Ai, como é que faz? Ai, começou Começou a partida, cara Por que você estava me mandando pular aquele negócio? Vou para a sua ilha, tá bom? Tá, tá Não me mata Eita, de uma pessoa aqui Socorro Essa pessoa sou eu Ah, tá Mano, eu não acredito que a gente já vai ganhar isso aqui, mano Sua bunda é preta Cara, você acha mesmo? Ó, já estava me preocupado Sua bunda no Minecraft é preta Hã? Sua bunda do boneco é preto A bunda? Aham Não é preto, velho Ela é... Aqui, aqui tá preto Quer dizer, doutor... Mano, você tá um pouco bugado Tá, faz isso aqui, ó Cuidado, não faz nada com ele Ai, tá bom, tá bom Ai É o seguinte, você pegou ele na mão? Eu acho que ele veio pra mim, calma Deixa eu colocar a minha armadura, né Que dá pra botar uma armadura Isso, bota a armadura Pera que eu tenho um pezinho aqui E cadê o capacete? Gente, não tem capacete Socorro! Eu tenho uma lava Calma, calma Ó, não mexe com essa lava não, mano Você vai me matar Agora você aponta pra lá Aham Pra aquela casa É, pra aquela casa Eu aponto direto na casa É Meu Deus, eu caí aqui Gente, piscou Caraca, cuidado Tô indo de quadra Tem gente aqui Boa, eu tô aqui em cima Eu tô aqui Eu tô aqui Eu preciso pra te help Aqui, eu tô aqui Meu Deus, tem uma pessoa aqui Tô eu Tô com pena que você tá jogando comigo A gente tem que descer aqui, ó Pra fazer o que você fez aqui, a gente Não pode pular no mesmo buraco, tá ali Não pula aqui Ai, meu Deus Tem um bicho me atirando Tô te matando Desce aqui, desce aqui Morri Boa, a gente ganhou Ganhou? Não Você parece uma abelha, cara Eu pareço uma abelha? A skin de seu irmão parece uma abelha Obrigado Eu gostei de abelhas Tá, então Tá vendo que a gente tem aqui Os nossos inimigos Daquela gaguejada Tem nada não É o tiro na edição Ou não Tá vendo que tem uns caras aqui em volta? Tô, tô vendo Então, esses caras No caso vão matar a gente A gente tem que ir pro meio Pegar os baulos muito rapidamente E vazar daqui Ah, entendi É que nem Jogos Horazes É exatamente Exatamente o baulo dos Jogos Horazes, cara Ah, eu já sei que eu vou morrer Eu sou aquela menina que morre no início do filme, sabe? Sei Ai, meu Deus Como é que corre? Eu esqueci Não corre no espaço Meu Deus, eu tô sem nada Socorro 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 Vai pra lá, vai pra lá Vai Tô correndo Tô correndo Eu não sei pra onde Tem uns cartas aqui Aleatório, umas gramas Papaléguas Aqui tem um baú Boa Uma espadinha Ai, meu Deus Você tá aqui Ai, mas Por que que o cara tá me... Mano, esse cara tá de rasca O que, velho? Ele simplesmente tá me compando aqui, velho Ai, eu peguei as coisas dele Calma, calma, calma Calma, eu tenho uma flecha Mais nada de ar É o seguinte Eu posso, eu posso Equipar, dá tempo? Dá Eu não tenho um porra nenhum pra equipar mesmo Foda-se Mano, tem muita gente aqui Os caras tão fortes Não vai pra treta Não, tô indo não Tô bem longe da treta Treta não é comigo É tudo na paz Violência Nada de violência Ei, eu bato pra cá, moça Se eu soube Eu vou morrer Eu vou bater nas vitórias, Regi Calma Vai, só vem Como é que eu soube? Pera, pera Não dá de subir, cara Que absurdo É um barco particular, tá bom? Que chique Achei muito rico Agora vamos dar a volta A curva Olha a curva Nossa, a mina é pilota, velho Calma Tá, ó Agora ele vai em sua direção Vai te atropelar Atropelou Ah, eu peguei o barco Você tá aqui no barco? Ah, não Tá me roubando É meu barco Olha, após o que ele vai bater na parede Vai quebrar o barco Não, como é que vai me dobrar isso? Tá, de qualquer forma A gente tem que andar Porque senão a gente vai perder isso daqui Tá, vamos no seguinte Acabou o rolê de barco Que coisa chata Acabou o rolê Boa É o seguinte agora Agora o bagulho é tenso Porque agora começa a luta, tá ligado? Vamos entrar nessa ponte aqui Não sei o que que é isso, velho De qualquer forma, calma Tem um cara aqui Foge, foge Vem pra cá Mãe, você não vai matar meu cachorro, não Você não vai matar meu cachorro, não Você não vai matar meu cachorro, não Eu tô lhe ajudando com a flecha Não se preocupe Eita merda Eita merda O cara tá ali atrás de mim Socorro Comba, tem que combar ele Bate nele, bate nele Mas ele tá correndo ainda Como é que eu faço? Tá me sentindo Ele não tá mais correndo O cachorro correu atrás de mim Uma vez aqui na rua O quê? Clique duas vezes no W No W? Eu já tava correndo Agora você me atrasou Você não tá correndo, velho Para aqui, eu tenho um cara aqui Mata ele, ele tá preso Vem cá, vem cá Aqui, boa, isso Aí ele tá preso, ó Aí você mata Cuidado, ele vai te matar Aê Eu tô matando ele com a flecha Pode? Nossa, você é um assassino mato Ah, eu fiquei preso também Socorro Ah, eu não acredito que você fez isso, velho Eu fiz Calma Ele não pega os blocos Que coisa absurda Já não vai conseguir sair daí Já era partido pra gente Gente, como é que Que coisa absurda é essa? Gente, isso não se faz com um ser humano Eu tô preso no buraco Só pra você aprender O que significa Oi, moço Não me mate Eu sou do bem Não faz isso A morte de uma pessoa Ele ficou preso Eu achei super válido isso Nossa, que mito Que mito Como é que ele subiu? Ele tacou a flecha pra cima Aí a flecha voltava nele E dava um push pra cima Ah, eu podia ter pensado nisso Só que você tava sem arco E eu também não ia pensar nisso não É Sai da partida? Acho que sim Ó, vizinho, começando com o sertanejo Ah, meu Deus O meu escuta funk E calypso Calypso? Aham Você sabe o que é calypso? Claro que eu sei o que é calypso Calypso é vida Calypso é cultura Vai, vamos lá Ó Aí, boa Você tá vendo minha tela? Não Que pergunte não é atório Não, pera Você pediu pra mim Eu que ainda tô no baú É o seguinte Fica no baú Dentro do baú Tá, no baú de novo É Aí você vai na placa do 5 Vai que ainda tem duas chances Eu aprendi a correr, gente Eu sei correr Entra logo Ah, pera Que eu fui um pouco pra longe 5, 1, 2, 3, 4, 5 Eita Eita Ai, eita Eu tá deixando Ah, entrou Entrou? Aham Gente, aqui é escuro E tem um cara que parece Uma salamandra aqui do meu lado Mano, onde você tá, velho? Você não tá na sua sala, não? Não Escreve barra ali Tipo, em inglês, assim Muito multinacional, entendeu? Gente, que skin feia do capeta Meu Deus do céu Ô, Caio O que você fez com essa skin Desse boneco? Hã? Eu tô falando com o meu irmão Tô falando que a skin é feia Sua skin é muito feia Sua skin é horrorosa É muito feia Agora segue Tô gravando Obrigado Agora fecha a porta Tá Obrigado pela cooperação Ai, gente Eu acho que por hoje já deu Que eu não consigo sair daqui, não Tô preso no negócio Como é que faz pra eu sair? Não sei onde você tá Não faço ideia onde você tá, galera Mas, galera, é o seguinte Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal É muito importante Se inscreve no canal O John Que vai estar na descrição E lá ele não nuba Porque lá ele joga barb Dora aventureira É sério Eu não tô zoando Mas é isso Dê seu like Se inscreve no canal É muito importante Um beijo Agora vocês E... Alô? Espera, não fecha o vídeo Oi, de novo Já devem estar enjoado de ver minha cara já Atrapalhando aqui a porcaria do vídeo Mas é que eu vou lá Tostinho Mas eu sei que vai ter uns segundinhos a mais comigo Ah, ah, ah Então, pessoal A Bibi fez uma proposta Que foi Ficar trazendo gameplays zoeiros pra vocês Eu e a Bibi No canal da Bibi Então, se vocês gostaram Dessa gameplays zoeira Legal Vê se eu gostei aí embaixo E não se esqueça De deixar o comentário aqui embaixo Se vocês querem uma série de gameplays zoeiras Aqui no canal da Bibi Eu acho que seria muito divertido Porque eu sou uma pessoa maravilhosa Eu sou a melhor pessoa do planeta Então, se vocês quiserem Mais gameplays zoeiras Uma série de gameplays zoeiras Se vocês comentarem aqui embaixo Deixar o seu gostei Comentário aqui embaixo Eu quero uma série de gameplays zoeiras E é isso Tchau Tem que ir Porque agora eu tenho que editar esse vídeo Vai dar um trabalho do capeta Ah, não esquece de passar no meu canal Viu que tá na descrição do vídeo Mas se vocês não vieram na descrição do vídeo Eu só bota www.youtube.com Barra John Gamer Play Tá aparecendo aqui embaixo Olha só quem mais Mais Tá vendo? Mancha da edição demais Eu boto o texto na tela Eu boto o texto na tela Acesse Acesse o meu canal Acesse o meu canal Você já foi acessar o meu canal Vai lá e acessa Vai Acesse o canal Bauta Acesse o canal Eaei kai lu voce Um Out There